Antigamente, quando o interior de São Paulo era menos urbanizado, quase toda casa tinha um galinheiro. E era minha missão ir ao quintal pegar os ovos que minha mãe ia usar na hora do almoço. Eu aproveitava para dar aquela zoada nas galinhas. Ovos frescos são ideais para ser consumidos da forma mais purista possível. Simplesmente cozidos ou poché. Parece muito simples, mas nas minhas experiências de cozinheiro diletante, eu aprendi que até isso tem lá seus truques. Para saber se o ovo está fresco mesmo, é só fazer um teste. Coloque numa vasilha com água. Se afundar, beleza. Agora, se ele boiar, direto para o lixo. Para garantir que as cascas não vão se quebrar durante o cozimento, utilize ovos em temperatura ambiente e acrescente uma colher de sopa de vinagre na água. Coloque os ovos quando a água estiver quase fervendo e abaixe bem o fogo. Se você cozinhar de 8 a 9 minutos, a clara vai ficar firme e a gema levemente mole e alaranjada. De 10 a 11 minutos é o ponto clássico. A gema vai ficar firme, mas suculenta. O ovo poché é mais complicado. Ele é cozido sem a casca. E a questão aí é evitar que ele se desmanche no cozimento. Fuçando na internet, eu descobri que com a ajuda disso aqui, a gente evita que isso aconteça. Eu corto um pedaço quadrado do papel filme, unto com azeite, coloco sobre uma vasilha pequena para fazer um côncavo onde eu vou acomodar o ovo, ponho um pouco de sal e fecho como se fosse uma trouxinha. Enquanto isso, eu esquento a água, mas não deixo ela ferver até o ponto de borbulhar. Acrescento uma colher de sopa de vinagre e acomodo a trouxinha dentro da panela. O ovo deve cozinhar por cerca de 4 minutos. Um pouco antes do final, eu retiro o plástico para ele cozinhar diretamente na água por alguns segundos. Eu gosto de comer o ovo poché numa espécie de salada caprese com uma rodela de tomate assada no forno, uma fatia de mussarela de búfala, um pouco de pesto e folhas de manjericão. E não é para se assustar se você tomar um baile do ovo poché. Eu tentei duas vezes. Na primeira, ele ficou muito bonito, mas com a gema um pouco dura para o meu gosto. O segundo ficou no ponto perfeito para mim, com a gema mole, mas desmoronou na hora de montar. Mas tudo bem. Desliga logo a câmera, que eu estou louco para me lambuzar nessa delícia.